Quem não tem amor no peito não tem nada O fundo está vivendo apenas por viver Sei que uma paixão é coisa complicada Mas é melhor do que não ter por quem sofrer Tudo fica lindo ao te ver sorrindo É sempre uma festa pro meu coração Sei que é uma loucura, isso não tem cura Mas não vou trocar você por solidão Não importa o que você já fez no teu passado O ciúmes tinha com o teu coração Já tampou demais se ver agora do meu lado Não quero rotina, eu quero emoção Como é bom te amar Em qualquer lugar Como é bom saber Que eu tenho você Não vou te perder Como é bom te amar Em qualquer lugar Como é bom saber Que eu tenho você Não vou te perder Quando você bate Quando você bate bate uma saudade Mesmo que você não passe do portão O meu paraíso é o meu sorriso Mesmo que você não passe de ilusão Não importa o que você já fez no teu passado O ciúmezinho é bom pro coração O ciúmezinho é bom pro coração Já tá bom demais se ver agora do meu lado Não quero rotina, eu quero emoção Como é bom te amar Como é bom te amar Em qualquer lugar Como é bom saber Eu tenho você Eu tenho você Não vou te perder Quando você bate bate uma saudade Mesmo que você não passe do portão O meu paraíso é o teu sorriso Mesmo que você não passe de ilusão Não importa o que você já fez no teu passado O ciúmezinho é bom pro coração Já tá bom demais se ver agora do meu lado Não quero rotina, eu quero emoção Como é bom te amar Em qualquer lugar Como é bom saber Eu tenho você Não vou te perder Como é bom te amar Em qualquer lugar Não é bom saber Eu tenho você Não vou te perder Uhul! 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 Obrigado.